Eita, como esse canal só tem vídeo bom! Vamos jogar logo essa bagaça! Ô, gente, bora lá, né? O que que eu fui inventar de fazer? Instalando o jogo de terror aqui no meu celular. Gente, o que que eu vou fazer agora, dia 1? Dia 1. Beleza, começou o joguinho. O que que tem que fazer aqui? Tem nada aqui. Tem nada aqui. Fiz barulho, fiz barulho! O que é isso? A véia! Ah, não! A véia tá ali, meu! Gente, ela vai ficar camperando? Ah, ela vai sair. Glória? Vai. Meu Deus! Ela saiu! Ela voltou! Ela tá voltando! Ela tá voltando! Gente, ela tá voltando! Esse canal não voltou! Fiz barulho! Ah! Sai! Sai! Derrubei todos os quadros da véia! Sai! Sai! Socorro! Me escondi! Me escondi! Me escondi! Será que ela vai voltar? Não vai, quer ver? Não vai! Cadê? Cadê? A gente já teve essa discussão... Meu Deus! Eu fiz barulho! Como que eu fiz barulho? Ah! Ah! Ah não, meu! Ela me viu de longe agora! Socorro! Eu vou me esconder de novo aqui! Por favor! Não vem aqui! Não vem aqui, por favor! Socorro! Tomara que ela não venha aqui! Não veio! Eu não acho que... Vamos lá! Acabar com ele! Não veio! Não veio! Ah! Ela me viu! Ah! Puxa! Puxa! Perdi o primeiro dia! Aê! Muito boa, né? Sou muito pró desse jogo! Socorro! Meu Deus! Beleza! Já tô pró dessa parte! Derruba com vontade isso aí! Espera a véia vir! Pô, galerinha! Pô, família! Vamos ajudar, né? Tô aqui sofrendo, jogando jogo de terror! Vamos ajudar a viver, né? Não! Cadê essa mulher pra vir abrir a porta pra eu poder continuar o jogo? Mentira que ela não escutou! Não, agora ela deve ter escutado! Gente! Ela tem que ter escutado isso! A gente me chamou do Bananão, a gente me chamou do Horácio do Banco, mas nada demais! Mas vocês não estavam pensando em fazer a mesma coisa comigo, né? Olha lá, ó! Finalmente! Muita maldade fazer isso! No primeiro vídeo, você aparece, né? Como serão os próximos vídeos para que ele tenha quatro personagens? Olha, eu vou ser completamente sincera com você! Nós não temos a menor ideia de como vamos fazer isso! É! Pra mim, nas falas pra gravar, a gente tá muito bem! O quê? O quê? Traidora! Traidora! Não sei! Eu não sei por que eu tava esperando menos dessa mulher! Mulher não! Dessa velha! Desisto, galerinha! Adeus! Nossa! O que eu tô passando de... De medo também é raiva! Tchau! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Porque eu não gostei muito não, né? Uh! Tchau! Tchau!